é bem pessoal já saiu o resultado da sala de sinais relativo ao mês de março de 2022 então para quem já integra sala de sinais é só entrar no clube ouro e logicamente assinante do clube ouro é só entrar no clube ouro clicar em material de apoio desempenho da sala de sinais de março de março de 2022 que vai abrir essa aba aqui essa nova aba com esse material em PDF que foi anexado aqui na plataforma desempenho da sala ouro março de 2022 o resultado foi espetacular é no par btc que são sinais que são sinais dados para justamente aumentar a quantidade de bt6 é eu replico aqui o as operações as operações que eu faço nome na dentro do meu do meu wallet da baiana se eu replico aqui é para os assinantes da sala ouro enfim dos 62 sinais dados número de sinais fechados no primeiro target 61 sinais foram fechados no primeiro target só registrou um sinal em aberto ou seja os assinantes no mês de março tiveram um aumento brutal é de bt6 já que se decidir de dos 62 sinais 61 sinais fecharam no primeiro alvo eu só fico só restou um sinal em aberto mesmo assim esse sinal em aberto tá aqui análise foi o par bch bitcoencast btc que já já vai fechar o target é 870 satoshis agora na última análise que eu acho que eu fiz que tá aqui botada nesse nesse arquivo em PDF tava em 815 e já já ela ficou ela ficou propensa a a força gravitacional desse setor mais espesso da nuvem de shimoku agora é bem provável que ela consiga se livrar da nuvem de shimoku na próxima tentativa e promover esse transpasse em direção esse último topo fechando o nosso o nosso sinal nesse alvo em 870 satoshis vamos analisar agora o para o sdt no para o sdt foram dados 62 sinais sendo que 59 sinais fecharam o primeiro alvo um ainda está em aberto e dois stop-loss foram acionados outro resultado absolutamente espetacular o único sinal em também aberto é da xrp usdt que é um sinal que é relativo ao mal de comente altíssimo octanagem que a gente é por si só deveria manter em carteira mas enfim ela segue transitando pela banda superior do canal de keltner e no na próxima tentativa de romper esse último topo aqui em 091 ela vai fechar o nosso vai atingir o nosso a na social zone no primeiro alvo em 088 30 já já agora lá na última análise que eu fiz tava 083 3 mas já já ela fecha com o lucro enfim as xrp basicamente segue transitando pela banda superior do canal de keltner mas o fato é que os dois pares o sdt e o par btc tiveram um rendimento é de atingir praticamente 100 por cento né aqui no para o sdt é só três sinais ficaram um a um tá em aberto ainda vai fechar no lucro dois acionar o stop-loss e no par btc é dos 62 sinais simplesmente ainda tem um em aberto relativo a bch Bitcoin Cash que já já vai fechar como eu analisei aqui tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com Luna vou fazer Sandy também quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas as mensagens abaixo grande abraço